Pós-vermelho, é a última pra minha fata. Iadinho, tranquilidade? Opa! Estamos juntos aí, rapaziada. Olha aí, Iadinho. Só esperando aí pra atacar, que a gente tá tudo certo. Beleza pura. E aí, Carlinho? Tranquilidade? Opa! Everson Brasa, Zé Gotinha. Tranquilidade aí? E aí, tudo preparado aí? Tudo. Tranquilo. Você, tudo certo? Tranquilidade? Você, tudo certo? Tranquilidade? Opa! Eu acho, muito mais fácil. Porque o outro lado é mais fácil, vocês me lembram. Vamos aí pro Peripano. Você, Peripano? É, sim. Eu acho, muito bom. Se a gente tá com o Diego, Fábio. Simón. Tchau. Simón. Tchau. É, Simón. Nossa, aqui é seu pé, né? Olha que perfeito, não merece. Boa sorte pra todos nós. Simbastia, simbastia!